E aí, galera, pois é, gente, falar com vocês aqui a respeito da ONG, galera, é o seguinte, a ONG em Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né, a galera cuida de grandes imagens e tal, aquela coisa toda. Não sei se vocês conhecem, seria ótimo que vocês tivessem uma visita depois, procurassem saber, é bem bacana, tá bom? Então, podem falar com, enfim, depois eu deixo contato, porque ainda tenho que conversar direitinho com o organizador, com a pessoa que está à frente, né, dessa ONG, pra ver aí uma questão de uma ideia, né, Eu queria ajudar aí, de uma forma, que eu acho que é viável, né, Eu queria também pedir pra que vocês ajudassem essa ONG aí, mas não criticando, porque eu tô ligado que tem muita gente que fica criticando, pegando todo tipo de animal e empurrando pra ONG, tipo assim, foda-se todo mundo, e não é assim que funciona, né, é uma ONG, não é um... Pô, caramba, essa galera é foda, mas enfim, vamos ajudar ao invés de criticar, eu acho que a soma vem melhor do que as críticas, né, ou então que critique, seja construtivo e ajude também, porque a ajuda sempre é bem-vinda, claro, né, óbvio. Então é isso, pessoal, tô pensando em fazer isso aí, conversar a respeito sobre essa ONG também, E esse assunto aí vai ser bem pensado, e vai ser pra um próximo vídeo, belezinha? Então fica com a gente, tamo junto, galera, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever nem deixar o like, e é nóis, beleza? Fui!